E aí pessoal, tudo bem com vocês? Desejo pra vocês muita paz, muita saúde. Bem-vindo ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Já falar pra vocês o seguinte, se inscreva no canal, deixa a sua opinião no vídeo que você assistir, curta e compartilhe o vídeo com quem precisa nas redes sociais, né? Aquele assunto que você gostar, que você achar interessante, compartilha ele pra que mais pessoas saibam a verdade sobre o que está se passando consigo. Hoje o vídeo é bem simples, é falar sobre grupo no WhatsApp de ansiedade e síndrome do pânico. Vou pedir pra que você deixe o seu número aí. E as pessoas que vierem até aqui e tiver grupo no WhatsApp vão pegar o seu número e vão te adicionar. E você que é administrador de algum grupo sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão no WhatsApp, deixa aqui também o seu número, diga que você é um administrador ou deixa o link direto pra pessoa clicar e entrar dentro do seu grupo. Então esse vídeo é apenas pras pessoas poderem ficar cientes de grupo no WhatsApp sobre transtornos de ansiedade. Vou dar dois avisos. Importante pra você que está entrando num grupo de autoajuda aí no WhatsApp, evite grupos que as pessoas falam muito de doença ou ficam reclamando o tempo inteiro, porque isso não vai te levar a nada. Reclamar nunca leva ninguém a lugar nenhum. Então procure grupos em que as pessoas sejam aptos, sejam pra cima, né, que estejam se superando, que digam pra você, olha, isso aqui funcionou comigo, teste com você e veja se funciona contigo. Pessoas que estão realmente procurando a cura, né, porque tem grupo no WhatsApp que a pessoa fala de doença o tempo inteiro, e isso é muito prejudicial, tanto pra sua saúde quanto pra própria saúde dela. Os problemas existem e as pessoas têm que procurar uma solução, né. Ninguém é dono da verdade, a verdade ela é relativa, então você pega esse conhecimento que você adquiriu e teste. Existem bons grupos no WhatsApp, bons administradores, né, inclusive eu participo de grupo, porque tem psicólogo, tem médico. Então são pessoas que falam de cura, né, procure grupos no WhatsApp que falam de cura. E outra coisa muito importante, leve suas dúvidas ao médico, a palavra final tem que ser dele. Então você pega aquela informação que você adquiriu, não tome nenhuma decisão, leve para o seu médico, e vocês dois junto, ou você e os médicos que você se trata, vão chegar a um consenso. Convidar vocês para acessar as playlists desse canal aqui, da cura da síndrome do pânico. Psicologia, tem vários vídeos, teorias da ansiedade, vários vídeos, causas da síndrome do pânico, cura, alimentação, livros e por aí vai. Cada uma dessas playlists aqui tem vários vídeos, convidar vocês para dar uma olhadinha lá na playlist e assistir os vídeos que você mais gostar. Quem quiser entrar em contato comigo, cura da síndrome do pânico, arroba gmail.com Quem quiser contribuir com o canal, pode contribuir com valores, está aí os dados, o que você pode ganhar com isso. É apenas uma reciprocidade, uma gratidão, são coisas bem ilusórias, para ajudar o canal, ajudar na internet, porque a gente tem muito custo, e não custa nada a gente pedir ajuda, e quem puder e quiser ajudar. Bem gente, vou ficando por aqui, esse é o vídeo bem simples, como eu falei, apenas para falar de grupos no WhatsApp, então novamente, deixe aí o seu número com o DDD, não esqueçam, número com o DDD. Você que tem grupo no WhatsApp, e as pessoas vão deixar os números aí, pegue os números, adicione o pessoal, você que é administrador, deixe o seu número, diga que você é um administrador, diga que você tem grupo. E é isso aí galera, muita paz, muita saúde, informação é vida. Vou ficando por aqui, um abração para todos vocês.